Logo depois de chegar a ajudar, Esdras foi informado sobre o nível de casamentos e misturas ocorridos entre os exilados que retornaram e os locais que viviam na terra. Ele ficou horrorizado. O capítulo termina com uma oração prolongada de reconhecimento e confissão, buscando a misericórdia de Deus por ignorar o que ele havia declarado em sua palavra. Ao saber que justamente aqueles que deveriam dar o bom exemplo, na verdade estão se comportando de maneira completamente errada, Esdras ficou atônito. Ele ficou muito preocupado. Esdras fez uma oração sincera, uma oração humilde, reconhecendo o pecado. Ele termina a oração dizendo assim, Olha para nós, que estamos diante de ti com toda essa culpa, Mas sabemos que não vamos aguentar esta situação por muito tempo. Sabe que, infelizmente, para muitos de nós, em todas as épocas, os nossos problemas não surgem da ignorância da palavra de Deus, mas da desobediência voluntária ao que sabemos que ela diz. Diante do pecado, a melhor postura é confessar, é pedir perdão. O nosso Deus é misericordioso e certamente terá compaixão daqueles que sinceramente se arrependem e estão dispostos a seguir a vontade do Senhor. Por isso, aproveite este momento para confessar, para se arrepender. Deus está esperando você. Eu desejo a você, a sua família, aos seus colegas de trabalho, um lindo dia.